Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje é dia de... Eu espero que hoje seja quarta-feira, na verdade, porque hoje esse vídeo era pra sair na quarta-feira, só que eu tô gravando atrasado, às vezes é terça, se for sair já vai sair amanhã, então tá uma correria, que amanhã pra vocês é hoje. E é isso aí, vocês vão entender. Eu acabei me enrolando aí no fim de ano e tal, muito tempo, assim, né, e aí eu acabei me enrolando e tô gravando atrasado, só falta um dia pra entregar esse vídeo, então talvez ele saia na sexta-feira. Então, se hoje for sexta-feira, foi mal, gente, não consegui gravar, mas o próximo eu prometo que sai na quarta certinho, tá? É make de alfinha, porque sim, começamos aí na semana passada um novo do meu jeitinho, que é do meu jeitinho de alfverse, um universo só de alfinhas, com várias cores diferentes, que são vocês que estão falando quais cores eu vou fazer. A primeira que eu fiz foi branca, porque, né, eu queria fazer uma coisa ali voltada pra virada do ano e tudo mais, inclusive, se você não viu, vai lá ver que esse vídeo ficou muito fofinho. E a de hoje vai ser rosa, porque eu também, no vídeo da Elfa Branca, eu esqueci de fazer o sorteio, então eu fiz ela lá pelo Instagram, mas hoje vai ter o sorteio da próxima cor, tá? E se vocês quiserem mais cores, vão comentando aí embaixo, vocês já comentaram algumas lá no Instagram, que eu vou adicionar na nossa combuquinha, né? Bom, eu já fiz aqui a pele, já fiz contorno, já fiz tudo, porque agora a gente vai desenhar por cima, então a pele tem que estar 100% concluída pra isso. E eu vou começar aqui pela sobrancelha, porque já que ela é uma elfa rosa e eu quero usar a minha peruquinha rosa também, eu vou vir aqui com a sombra rosa da paletinha Rainbow, da Ruby Rose, essa daqui, pra fazer a sobrancelha, sabe? Eu vou fazer uma sobrancelha rosinha também, que é pra ficar tudo no tema, né? Quando ela tem essas sobrancelhas assim coloridas, você pode fazer de dois jeitos, você pode tanto esconder a sobrancelha, que dá todo aquele rolê, aquele trabalho de escolher, e desenhar por cima, ou você pode só realmente vir colorindo os pelinhos aqui, ó, com a sombra. Eu prefiro, às vezes, vir assim com a sombra, porque eu acho que dá uma carinha um pouquinho mais natural, então vai parecer que ela tem uma sombra, né, no meu caso, que a minha sobrancelha é bem escura, que ela tem uma sobrancelha rosa, porém com um fundo, um tomzinho escuro de preto por baixo. Eu prefiro fazer que eu acho tanto mais simples, porque você já vai ter ali o desenho da sobrancelha, como eu gosto mais do resultado que fica no final. Então vai muito do que vocês querem também trazer, do que vocês querem fazer, se vocês querem com o formato da sua sobrancelha, mais fino, mais grosso, tem tudo isso. Vou dar aquela esfumadinha com escovinha. E vou acertar com corretivo aqui, então eu venho com o pincel fininho, acertando aqui o que acabou saindo um pouquinho da linha, né. Então eu vim com o corretivo aqui da Uni, nessa cor aqui, e vim acertando. Ó, gente, sobrancelha rosinha já. Agora vamos partir pro olho. Eu vou fazer aqui primeiro o côncavo, então eu vou vim com a minha paletinha neon da New Face, que já apagou aqui, né. Com essa corzinha aqui, esse rosinha clarinho. Só pra colocar aqui no côncavo, pra dar aquela sombreada legal, né, pra gente saber onde é que vai. Bom, aí agora eu vou vim com, vou voltar aqui com a paletinha Rainbow, e vou vim com esse rosa, que ele é bem rosa choque no olho inteiro. Eu vou fazer hoje o finalzinho do olho um pouquinho mais redondo do que eu costumo fazer, em vez de puxar bastante pra fora, eu vou fazer ele redondinho. Ó, aí aqui no comecinho, bem no comecinho do olho, eu vou vim com um pouquinho de primer aqui, ó, de olhos. O meu é o da Uni. Só pra colocar um pouquinho de brilho aqui no comecinho do olho, que vai ficar super fofinho. E aí eu vou voltar aqui com a paletinha, e vou vim com esse brilhinho aqui, que ele é quase branco, mas ele tem um fundinho de rosa, quase um fundinho de lilás também, pra colocar aqui no comecinho. Eu vou vim primeiro com a esponjinha, e depois eu vou vim com o dedo, que geralmente com o dedo sai mais o brilho. Mas eu vou vim primeiro com esse pontinho só pra depositar ali, e eu saber onde é que eu vou colocar. Nossa, que fofinho que fica! Agora eu vou vim com o delineador Pink Neon, da Colortrend, aqui na linha d'água. E vou vim esfumando tudo com esse rosinha aqui, que ele é o rosinha da paletinha Rainbow, né, o mais pinkzão. Agora eu vou fazer uma linha rosinha aqui no meio, cortando meio que o meio do rosto. Vou vim com esse rosinha aqui, ó, da paletinha Neon, da New Face. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, só pra eu ter uma noção. Daí eu vou vim dando uma esfumadinha aqui, pra ficar uma coisinha fofinha, rosinha, né? Vou vim com o pincel maiorzinho, que esse pincel tá muito pequenininho. Beleza, ó, pintado o desenho aqui de rosa, agora a gente vai vim com a tinta branca pra fazer uns desenhos. Eu pensei em usar a tinta rosa, mas eu acho que vai ficar rosa demais, então eu vou vim só com a tinta branca, eu acho. Se eu tiver vontade de colocar alguma coisinha rosa, eu faço. E aí eu vou vim com algumas pedrinhas rosas, acho que vai ficar melhor. Eu comprei os pincels fininhos, olha só que lindos e eu comprei três pra poder fazer bem legal esses desenhos. Bom, aí agora eu vou fazer tipo umas pintinhas brancas por aqui, espalhadinho. E vou fazer umas estrelinhas maiores aqui, ó. Vou desenhar uma estrelinha aqui no meio. E vou desenhar duas listrinhas aqui. É como se ela fosse sardinha, né? Bom, vou vim agora com algumas pedrinhas, ó, que eu comprei. Tem umas pedrinhas rosas ali, que é as que eu tô querendo colocar. Eu quero colocar duas embaixo aqui do olho. E aí eu vejo onde eu acho que vai ficar legal e vou colocando também. Eu colo com cola de cílios sempre. Eu comprei pra unha, ela é de nail art, eu comprei pra... Asei lá na sessão de coisas de unha. E ela vinha com várias cores, por isso que eu peguei ela. Ó, ficou assim. Eu dei uma sombreada nas estrelinhas, se eu for achando mais alguma coisinha eu vou colocando. Coloquei essas pedrinhas, algumas ainda estão sujas com a ponta do lápis. Eu vou deixar secar mais, aí eu venho com um botonetezinho limpando onde o lápis branco sujou. E agora vamos fazer a boca, que aí eu fico só pra colocar os cílios fuxiços e fazer um delineativo, né? Claro que esse é o fim, vai ter uma boca rosa, então eu vou vir aqui com... Bom, eu vou vir aqui com o meu lápis labial da Belle Femme na cor 03. Tá? E vou vir com um batom uva da Avon, que ele é bem rosinha. E pra dar uma finalização legal, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. E bom, vou terminar, vou fazer o olho, que nem eu falei pra vocês, vou fazer um delineadinho, colar cílios fuxiços e já volto toda transformada de peruquinha rosa pra vocês já verem o resultado final com orelhinhas também, ó. Enquanto eu vou lá, gente, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação dos próximos vídeos e não perder nada, fica aqui por dentro de tudo, não é mesmo? Já deixa o seu like que me ajuda bastante, compartilha com quem você sabe que gosta desse mundo meio medieval que eu estou viciada, tanto que eu resolvi fazer uma sesão inteira de elfinhas. Comenta as cores que vocês querem que eu traga pra aqui também. Me segue nas outras redes sociais, vai te sair transições com essa make lá no TikTok e vai sair fotos lá no Instagram também. Então não perde nada, arroba Andresa Lopes Oficial, de vez em quando eu solto alguma coisinha lá no Twitter, arroba Andresa Lopes OFC, então me segue por lá também, não custa nada pra você e me ajuda bastante, não é mesmo? Então eu vou lá fazer essas coisas e já volto. Inclusive temos visitante, Pia, que coisinha, uma fofinha, tá dormindo ali, não vou nem incomodar, né? Já volto. Voltei, Luzias, e esse é o resultado final da minha ofia rosa, a Pink Elf. Bom, eu coloquei a peruquinha, né, que nem eu falei pra vocês, ainda tô dando uns ajustezinhos, né, porque fica saindo um pouquinho. Fiz duas trancinhas que eu ainda tô decidindo se vai ficar ou não pras fotos, se vai ficar melhor todo soltinho ou com as trancinhas. Coloquei as orelhinhas de elfa, né, claro. Coloquei essas rosas que eu tenho aqui, ó, já faz anos que eu tenho essa coroinha. Ficou tão fofinha, né, ficou bem a carinha da rosa mesmo. Bom, aí eu fiz, né, terminei aqui, coloquei os cílios, que está saindo um pouquinho e tá me deixando irritada. Sempre que os cílios não colam direito eu fico irritada. Mas fazer o quê? Coisas da vida. Coloquei a blusinha que minha madrinha me deu, vocês, inclusive, vocês não viram, né, eu ganhando. Eu vou deixar aqui esse vídeo. Ele é bem élfico, né, assim, com essas mangas lindas. Eu dei uma amarradinha diferente, tô decidindo aqui se eu vou deixar assim mesmo ou não. Coloquei a mesma saia da última vez, ó. Mas é só pra tirar as fotos, ainda nem decidi se eu vou ficar realmente com ela nas fotos. Mas pra vocês verem aqui, tá show de bola, ficou super fofinha. Inclusive, comentem aí o que vocês acharam, se vocês teriam feito alguma coisa diferente. Ou se vocês gostaram do resultado final, com ou sem trança. Eu acho que provavelmente eu vou tirar, porque acho que ficou demais, né. Ficou too much, então vamos soltar. Aí o cabelo fica um pouquinho mais cheinho, acho que fica mais bonitinho. Eu vou fazer um pra cada peruca que eu tenho, né. Tem algumas que eu não vou ter a peruca na cor, infelizmente, né, queria, mas não temos. Por exemplo, a azul, essas cores assim que vocês comentaram. Que eu não tenho a peruca, eu vou fazer com o meu cabelo mesmo. E é isso aí. Ó, melhor. Depois eu dou uma ajeitadinha melhor. Vamos fazer o sorteio antes que eu esqueça de novo, né, que vai sair na quarta que vem. Espero que dessa vez dê certo, né, que eu consiga gravar na data. E a próxima será... A elfa preto, com ela toda a maquiagem preta e com o cabelo branco, que vai ser uma elfa meio dark, assim e tal. Vai ser como se a elfa branca tivesse ficado meio que do mal, sabe? Então vai ser bem legal, já tenho alguns vídeos que eu vou fazer a transição da elfa toda branquinha, toda fofinha. Pra essa elfa meio que das trevas, sabe? Com bastante preto, assim, no rosto. Eu fiz uma toda preta pro Halloween, inclusive, vou deixar aqui, mas essa vai ser uma nova que eu vou fazer com novas ideias e tal. E bom, gente, já sabe, né, pra não perder, se inscreve aí embaixo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu não vou ajustar mais nada na maquiagem. Vou realmente só tirar as fotos e fazer as transições. Vou ver ainda na saia, se eu vou ficar com essa saia, se eu boto outra coisa que seja rosa pra ficar tudo rosinha. Tirar bastante fotinha, então não perca, tá, gente? E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha elfinha rosa. Eu preferi que ela tivesse o cabelo longo, não vou negar, mas eu não tenho peruca rosa longa. Eu quero comprar, mas tem que assar primeiro, né? Mas ficou fofinha, vai, ficou bem bonitinha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, ainda mais rosa. Beijos de luz!